Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Melo aqui da Projeto Aquários Recife No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer a troca da lâmpada UV desse esterilizador aqui da RS Elétrico Eu já fiz um unboxing desse esterilizador e muita gente gostou principalmente pelo fato dele ser um esterilizador UV que já vem com o sistema de motorização, ou seja, eu não preciso fazer aquela interrupção na encanação do meu SAMP, do aquário, etc para ter um filtro UV, como ele já vem com o motor, a água entra aqui, passa pela lâmpada e já sai por aqui já sai esterilizada pela lâmpada UV da Violeta Então depois da vinheta nós vamos voltar, eu vou abrir esse esterilizador e vou fazer a troca da lâmpada para que vocês possam observar, ok? Um abraço e até logo Bom pessoal, então vamos lá fazer a substituição da lâmpada UV desse filtrozinho aqui Vou abrir ele Esse aqui está novo, tá? Vou usar ele apenas como modelo Então a gente tem aqui o filtro, observa que ele é um filtro realmente grande, é um aparelho grande, essa parte aqui é onde fica a lâmpada Aqui tem a entrada da água, a água vai entrar por aqui Se você observar aqui, tem um plástico transparente, a partir desse plástico aqui você consegue observar um azul quando a lâmpada está acesa, tá? Então vamos lá, aqui é bem simples de você trocar essa lâmpada Eu vou tirar aqui primeiro Essa partezinha que é a parte de fixação, né? Onde tem as ventoses de fixação E aí eu vou apertar aqui, ó Aperto aqui, com um pouco de força E ele aqui já solta, olha só Já soltou Aqui a camisa De proteção da lâmpada E aqui eu vou mostrar a vocês o que é que tem aqui nessa parte do filtro Aqui ele tem Uma bucha Uma esponjinha Para não entrar tanto resíduo dentro do aparelho, tá? E aqui a gente tem lá O acrílicozinho onde vai aparecer, onde vai acender a lâmpada Basicamente aqui só tem isso Bom O aparelho mesmo é composto disso aqui Então aqui nós temos essa primeira camisa Tá? Aqui nós temos o motor Aqui nós temos o jato Com direcionamento Você pode direcionar E aqui nós temos a entrada de oxigenação Ele vem também com uma mangueirinha aqui E além de você fazer o tratamento UV Você vai também oxigenar o seu aquário Então como é que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro eu vou Rodar isso aqui, ó Para Olha só Tirei Essa primeira camisa aqui E agora nós estamos com A lâmpada exposta Agora observe que Eu tenho um separadorzinho aqui dentro Separador de contato Observe também que eu não estou tocando Nem nessa camisa externa Tá? E nem em nenhuma partezinha por aqui Eu vou Primeiro antes de trocar na camisa Na camisa aqui externa Eu vou colocar um saquinho Alguma coisa para me isolar E aqui nós temos a lâmpada UV em si Olha só A lâmpada ela vem até aqui Tá? Então vamos agora Pegar um saquinho Para Retirar essa parte da lâmpada Bom pessoal Eu já estou aqui com o saquinho na mão Vou pegar aqui Isso aqui é um tubo de quartzo Tá? Um tubo de quartzo Olha só Com bastante calma Eu venho aqui, olha Vou tirando aqui O tubozinho de quartzo Por que que eu não devo pegar no tubo Com a mão livre do saquinho Com a mão sem nenhuma proteção Que é justamente para não deixar manchas Aqui nesse tubo de quartzo Então eu tirei aqui O tubo de quartzo E aqui eu venho Na lâmpada Bem simples Ela sai Ok? Saiu aqui a lâmpada Aqui os elementos Luminosos Bem simples de tirar Olha lá o contato da lâmpada Também é bastante simples de você colocar Porque ela só entra em uma posição Então vamos lá Faz de conta que eu toquei a lâmpada Vamos recolocar Ok? Colocada a lâmpada Fixei Já está lá no lugarzinho dela E agora nós vamos Para o tubo de quartzo Colocar Quando você for trocar a lâmpada Você tem que observar Que esse anelzinho aqui de proteção Você deve deixar ele assim Do jeito que ele está no meio Tá? E quando for colocar o tubozinho de quartzo Ela fica bem justinha Então cuidado Para não Forçar Esse anelzinho aqui Que é um anel plástico Fiz isso aqui Encaixei Vi que está bem encaixado Vou agora aqui pegar a camisa A camisa plástica Coloquei a camisa plástica Legal E agora eu venho com a parte externa Olha aqui embaixo Você consegue observar A lâmpada E a camisa de quartzo A luva de quartzo Vem aqui, olha Coloco Empurro um pouco Eu já posso tirar Eu já não estou mexendo mais na lâmpada Empurro um pouco Ele fixou E aí então É só colocar Colocou aqui Beleza Pinduou no aquário Botou a mangueirinha Esterilizador UV Instalado Grande vantagem Sistema de motorização Não preciso fazer Nenhuma gambiarra Para ter Um esterilizador UV Dentro do meu aquário Dentro do meu SAMP Ou seja lá Onde for Num pequeno ladinho Ou outro tipo de 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 aquário Que você tem Então gente Fica aí Fica aí Essa dica É muito bom Esse aparelho É um aparelho barato Custa 300 e alguma coisa Depende muito Do lugar Que você está comprando Aqui na loja Custa em média 325 reais Um esterilizador Maior Daquele que você Precisa cortar Cano O comum O tradicional Ele custa Às vezes Bem mais E não vem com motor Esse aqui Que já vem com motor Ele vem com motor De velocidade De 600 litros hora Ou seja Esse bichinho aqui Esse motorzinho aqui Tem uma capacidade De 600 litros hora Bom pessoal Então eu fico por aqui Curta aí o vídeo Deixa aí o like Faz um comentário Escreva-se no nosso canal Ativa aí as notificações E pode deixar aí Nos comentários Qualquer indagação Qualquer pergunta Qualquer dúvida Que a gente vai respondendo Na medida do possível Ok? Um abraço E até a próxima